Sou o filho Sou o neto Sou o esperto que prefere um futuro incerto Sou o esperto que não bebe, esse está no mim Devo ser adotado por ter adotado um fado Que para muitos muda encantado Onde eu partilho o meu prato com ratos Um fado onde estou condenado a nada Ou no lago gelado de arame farbado Com braço ocupado tentando salvar o que sobra deste meu local Como um maluco porque refuto o rumo das coisas Querem-me adulto ou quero-me um puto sem medo de folhas E eu acho rude chamarem-nos sanguesugas Quando nós somos quem puste a sabor à vida nem se discute Dizem que somos todos falhados Dizem que somos todos marados Dizem que somos pobres coitados Dizem tudo de nós Mas não passam de frustrados Dizem que somos todos falhados Dizem que somos todos marados Dizem que somos pobres coitados Dizem tudo de nós Mas não passam de frustrados E se eu pintar o céu de verde é porque eu vejo o meu céu verde Vocês dizem que o céu é azul Eu vejo o vosso negro E eu acho que é um bocado cedo Só para ver o ódio Assunto em 16 anos Já é cedo Parem de querer meter o dedo Naquilo que eu ergo Eu não sou um cervo Da vossa vontade Da vossa visão Nessa jaula eu não me meto E não tenho medo Que não percebam Nada daquilo que eu concebo Mais provável Que isso acontece Apenas quando um gajo virar um esqueleto Quando eu 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 virar um esqueleto Dirão que eu trouxe inovação A expressão de uma geração Tirei toda a exposição Que não tive antes do caixão Agora não falta cachê Vê só a licitação Vê só o buchampagne Vê-me bem E o prato de camarão Mãe Daqui é o teu filho A falar do além Bem que a bola de cristal Disse que eu ia acabar mal Sem saúde, amarelo Sem futuro, sem pastel Não sou nude, cianete Enforcado na torre e ferro Mãe Desculpa-me por todo o teu sofrimento Fui que asmurra de mil por cento Mas não consegui ficar refém De uma sociedade sem ponta de coragem E que desencoraja Quem escapa da sua caixa Dizem que somos todos falhados Dizem que somos todos marados Dizem que somos pobres coitados Dizem tudo de nós Mas não passam de frustrados Dizem que somos todos falhados Dizem que somos todos marados Dizem que somos pobres coitados Dizem tudo de nós Mas não passam de frustrados